Eu não podia estar mais feliz para falar do encerramento do Pão de Um. Foram 5 cidades, 10 espetáculos, 100 apresentações e as crianças estão felicíssimas. Nosso tema é se você pode sonhar, você pode realizar. E nós tivemos aqui rei leões, pequenas sereias e belas e feras. Foi maravilhoso. As lágrimas dos responsáveis, de felicidade, de emoção ao ver os pequenos no palco. E a felicidade deles de ver os pais aqui no público, não tem igual. Foi um dia especial para mim, porque eu fiz o papel do Aladdin. Eu ensaiei bastante na minha escola, gostei bastante. Achei um personagem bem legal de interpretar. Hoje eu fui a Bela por um dia e foi muito, muito, muito legal dançar. E eu estou muito feliz de estar aqui, de dançar com todos os meus amigos. Eu não podia estar mais feliz e mais grata a toda a equipe que nós temos. E todo o trabalho que nós tivemos ao longo do ano todo para conseguir chegar aqui nesse momento e proporcionar esse momento tão bacana para todos eles.